Música Alô, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde pra vocês. Estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN, aqui na tela do povo cotidiano. Eu sou Cardoso Silva e é um prazer enorme estar com vocês em mais um programa Conexão RN. Minha apresentação, produção, conosco Juscelino Rodrigues, reportagens, Meriela e Chacon e nosso câmera, nosso querido Del, Del Júnior, nosso novo Cam aí com a gente também, né? Vamos começar o programa de hoje com muitos assuntos interessantes. Hoje teremos uma entrevista na semana do mês de março, mês das mulheres. O nosso programa foi até o bairro João Paulo II. E vamos mostrar o drama de uma mulher, de uma mãe, que mora numa casa de taipa que está prestes a desabar. Ela fala emocionada a nossa reportagem e faz um apelo. Acompanhe daqui a pouco no nosso programa essa matéria. E ainda, como funciona o escritório de contabilidade. Nosso programa esteve na FAO Contabilidade e traz pra você um pouco dessa profissão. Contador. Essa matéria é interessante. Instantes no nosso programa. Confira ainda a história do açude recreio em Caicó. Um historiador que mora às margens do açude recreio. Conversou com a nossa reportagem. Fomos lá, mostramos a beleza que é o açude recreio. O segundo mais antigo do semiárido. E ainda uma entrevista com a mensagem anual, trazendo o prefeito de Timbaúba, Ivanildo Filho, Ivanildo Dinho, que traz a sua mensagem anual aos munícipes, no município de Timbaúba, dos Batistas. Conexão RN está no ar a partir de agora. E o nosso Conexão RN está no ar pra você, nesse sábado maravilhoso. Nosso abraço pra você em todo o Rio Grande do Norte e acompanha a partir de agora o nosso programa nesse mês de março. Chegando ao final aí do mês de março, daqui a pouco é abril e o ano vai passando. Daqui a pouquinho rapidinho a festa de Santana também. Em Caicó, mas passa rápido mesmo. Nesse mês a gente quer relembrar aqui a importância das pessoas que cuidam de crianças e adolescentes com síndrome de Down. Eu quero abraçar todas as famílias, as instituições que trabalham com essas famílias, a PAI, por exemplo, aqui em Caicó, que representa e que realiza um grande trabalho, as famílias que têm crianças e adolescentes com síndrome de Down. O nosso respeito, o nosso carinho e a certeza que essas pessoas merecem todo o nosso respeito. E aí o nosso registro para essas pessoas portadoras de síndrome de Down nesse mês de março. O nosso programa começa agora também homenageando a mulher nesse mês de março. Oito de março passou aí por Dia Internacional da Mulher e foram várias matérias aqui do nosso programa. E a nossa reportagem esteve no bairro de João Paulo II que traz o drama e a força de uma mulher que com as dificuldades da vida, ela mora em uma casinha de taipa que está quase prestes a desabar. Confira essa entrevista com a repórter Meriele Chacon. Ainda no mês de março, o nosso programa Conexão RN traz para você a série de Mulher para Mulher. E hoje, aqui no bairro João Paulo II, nós vamos conversar com uma dona de casa, uma mãe. Aqui nessa parte onde tem muitas casas carentes, nós escolhemos em especial essa, a da dona Maria José. E nós vamos conversar com ela agora para saber como é morar aqui nessa casa de taipa. Acompanhe. Vamos entrando aqui na casa da dona Maria José. Ela que está aqui já com o netinho nos braços. Boa tarde, dona Maria José. Quantas pessoas moram aqui com a senhora? Moram três. Três pessoas. É o pequeno? É, tem Jonathan, eu e meu marido. Certo. Ele é neto? E como é viver aqui nessa casa? Vejo que assim, tem poucas condições na estrutura. A senhora tem medo assim de chuva, vento, por acaso alguma coisa, a casa chegar a desabar? Tenho muito medo, porque aí quando está chovendo, é mais melhor a gente estar, acho que ali no lado de fora do que aqui dentro de casa, porque chove muito, entra muita água. Tanto entra aqui, que entra na casa todinha. Cai nos bairros, às vezes eu imagino. Valeu meu Deus, João Boas, parece que a casa agora vai cair com essa chuva. Quando vem o vento forte, aí é que eu tenho medo mesmo de cair. A senhora trabalha, o marido da senhora trabalha em alguma coisa? Não, meu marido não trabalha não. Ele trabalhava fazendo bica, mas aí ele infartou. Agora quando ele vai trabalhar, ele dá logo o cansaço. E eu trabalho, eu vendo pano de cozinha, assim, nas casas, que a minha irmã me dá, para me vender, para ele poder... E é com isso que você sobrevive? Isso. Quanto é que você consegue por semana ou por mês, para fazer a feira da família, fazer as compras, para a alimentação? Mulher, eu não tenho nem o total, assim, porque eu vendo para ir pagando assim por mês, sabe? Aí tem mês que eu ando o mês todinho, quando eu recebo, aí, assim, por mês eu faço 30 reais, assim, de feira, faço 35, pronto. Mas nunca chegou a 50 reais, não. 50 reais. Não, nunca chegou, não, a isso, não. Chego 30, 35, porque eu vendo, assim, a prestação. Mas dá para fazer as compras? Dá para comprar o arroz, o feijão? Dá para comprar? Dá, mulher. Dá para comprar, mas aí quando falta, eu vou na casa de um, vou na casa de outro, um me dá, outro me dá, e assim eu vou vivendo. Dona Maria José, vamos mostrar aqui um pouquinho. Estou vendo um colchão, dois colchões, na verdade, aqui na sala. Como é que dormem aqui? Você coloca aqui no chão, tem um quarto ali também, a cozinha. Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar aqui um pouquinho da casa da Dona Maria José. Aqui é a cozinha? É, aí é a cozinha. Tem um fogão, tem uma geladeira aqui. Tem um fogão, essa geladeira aí que eu ganhei da Cozerne, foi quando deu da Cozerne, e tem mais esse repartimentozinho aí. Mas tem dias que tem, tem dias que não tem. Não é todo dia que tem. Aí, pronto, eu vivo aqui, mulher, porque eu não tenho, eu não tenho condições, sabe, de pagar uma... Se a senhora tivesse como sair dessa casa para ir para uma outra, qual era o sonho da senhora? Conseguir o quê? Mulher, o meu sonho era morar em uma casa boa, assim, mesmo que fosse dois vão, mas que fosse de tijolo. Que eu pudesse estar dentro assim, quando vier chuva, muito vento, eu não tenho aquele medo de cair por cima de mim, de meus filhos, de meus netos. Quem está em casa agora? Aquela dona de casa que tem o fogão lá novinho, quatro bocas, mas ela está reclamando porque queria um de seis bocas. Ou aquela criança que está em casa agora reclamando da comida que tem na mesa, da comida que a mãe fez, que a mãe comprou. Qual é a mensagem que a senhora deixa para essa pessoa que está em casa agora reclamando da vida, tendo uma vida tão boa? Mulher, essa criança que reclama do comer, ela tem que agradecer a Deus, porque aqui já teve dias que eu não tinha nada para dar esses meus filhos, nem o meu neto. E tem que agradecer muito a Deus por ter todo dia o que comer, o que dar aos filhos, ter o café, ter o almoço e a janta. E ter um teto bom para morar, porque é porque assim, quem tem mulher aí não tem nem jeito de falar. Mas a gente mora aqui porque eu sou pobre, mas eles têm que agradecer a Deus muito por ter um canto bom. de morar. Vamos tentar aqui mostrar. Tem dificuldade de passar nossa câmera pelo espaço? Mostra esse detalhe dessa parede. Mostra o detalhe dessa parede. E quando chove, dona Maria José, como é que fica a situação? A gente bota uns panos, assim, porque se não botar esses panos assim, a gente bota os panos aqui, aí não molha a cama todinha, a gente não dorme. A gente fica ali na sala esperando que enxuga, eu pego o meu lençol, aí cubro todinho o colchão para poder a gente dormir. Porque molha tudo. Você está vendo só a situação, né, que a dona Maria José vive. Você aí de casa, você que pode ajudar, você que está assistindo o nosso programa, ou que sabe de alguém que possa ajudar a nossa amiga Maria José a construir uma casa, entre em contato com a nossa produção, ligue para os telefones Dona Maria José, eu espero que depois dessa campanha, depois desse apelo, alguém possa ajudar a senhora com uma cesta básica, com uma ajuda financeira, alguém de uma loja de material de construção que possa fazer uma doação para que a dona Maria José possa construir, nem que seja dois vãos, como a senhora falou, não é isso? É isso, nem que seja dois vãos para morar, mas meus netos e meus filhos, eu agradeço de coração, sem quem me ajudar. Eu não quero uma casa grande, não, uma casa com muito... Dois vãos mesmo dá para mim, meus filhos e meus netos. Programa Conexão RN, para você, Edgar. Aí acompanhamos essa matéria, o drama dessa dona de casa, dessa mãe do bairro João Paulo II. Se você pode ajudar, ela inclusive precisa até de tijolo, de telha, porque como a imagem mostrou, a casa está quase caindo realmente aí. É uma mãe, é uma mulher que merece o nosso apoio. Se você puder ajudar, pode entrar em contato com esses telefones aqui, o meu telefone, o telefone do Juscelino Rodrigues, o nosso contato também aí com os nossos sites, pode enviar e-mails para os nossos e-mails, nós iremos ajudar a essa dona de casa, essa mãe que passa por esse drama, e essa mulher, a nossa homenagem pela força dela, que enfrenta as dificuldades da vida, mas que não baixa a cabeça aí no bairro João Paulo II, aqui em Caicó. Intervalo é rápido, mas rápido mesmo, daqui a pouco nós iremos trazer aí como funciona o escritório de contabilidade, como funciona o trabalho de um contador. E foi na FAO Contabilidade em Caicó, meu amigo Francisco, que a gente traz em instantes aqui do nosso Conexão RL. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vita Quero, encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. O supermercado Paulino traz mais uma grande novidade. Agora com amplo espaço para te ajudar na hora de fazer as suas compras. Acompanhe sua nossa Ilha de Frios. Maior espaço e com produtos de qualidade. Faça suas compras, economize no supermercado Paulino. E na hora de pagar, tenha maior conforto, com vários caixas para melhor te atender. Aceitando todos os cartões e com convênio com a PUC, a SEC e a Emparne. E por que a senhora gosta de comprar no supermercado Paulino? Porque aqui o atendimento é bom. E o preço? É bom também. Pequenininho? É. Cabe no seu bolso, supermercado Paulino. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vita Quero, encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vita Quero. O sabor irresistível. E voltamos com o nosso programa Conexão RN pela tela do povo puticó. Abraçar você em todo o estado do Rio Grande do Norte para você acompanhando o nosso programa. O nosso abraço, o nosso boa tarde, o nosso carinho para você que acompanha o nosso programa. Dá um beijo, um abraço para o meu filho, o Cainan, acompanhando o nosso programa também. Um beijo para você, Cainan, esposa, a dona Flávia. Nosso abraço também, acompanhando o nosso Conexão RN. Olha, viajar de Natal a Caicó, Caicó de Natal com conforto e qualidade, você já sabe, viu? É do transporte opcional 6. Olha só, 34171662, é o telefone de Caicó. E o Natal é o 3205-6868. Abraçar o Kleber, Reno, aos que fazem o transporte opcional 6. Caicó, Natal, Natal, Caicó com conforto, qualidade, principalmente segurança, viu? Vamos trazer agora uma matéria do nosso programa. Como Funciona um Escritório de Contabilidade. Um abraço a esses profissionais, né? E a nossa parceria com a FAO Contabilidade, aqui na cidade de Caicó. Nós resolvemos fazer essa matéria para homenagear todos os contadores, e homenagear e trazer como funciona essa profissão, esse trabalho. Confira na tela com a repórter, Viriel e Chacon. Hoje no nosso programa ConexorN, você vai conhecer um pouquinho mais de um escritório de contabilidade. Como funciona? Hoje nós viemos até a FAO Contabilidade, fica aqui no centro da cidade de Caicó, e a gente vai conhecer um pouquinho do funcionamento desse escritório. Já aqui dentro do escritório da FAO Contabilidade, ao meu lado, o Francisco. Ele que é proprietário do escritório FAO Contabilidade, e por aqui, o Francisco, você é mais conhecido por FAO mesmo, né? Isso. Há uns 15 anos, me titularam de FAO, e até hoje, todo mundo me conhece como FAO. E como foi que surgiu essa paixão por esse trabalho? Poderia ter escolhido outra carreira, mas o que te levou a escolher a contabilidade? Olha, eu comecei a trabalhar com a contabilidade por necessidade. Aí foi quando me apaixonei, adoro trabalhar atendendo, então me apaixonei por contabilidade, e são vários anos já, na estrada. Quantos anos tem o escritório FAO Contabilidade? O escritório está completando agora, dia 30 de março, 14 anos de existência. Quantos funcionários hoje, você conta aqui? Hoje nós temos nove colaboradores. Vamos mostrar um pouquinho deles? Isso. Primeiro aqui, o Murilo, Felipe, o Renan, lá atrás, a Iranete, que é a funcionária mais antiga, aí Maicon, Eliette, e Débora. Desse lado, você me falou que até o seu filho também já escolheu a carreira da contabilidade? Isso, ele era apaixonado por educação física, mas joguei ele dentro do escritório, ele se apaixonou, e curso contábil hoje, e é meu braço direito aqui dentro. Esse aqui também do nosso lado esquerdo? É o Fernando. Fernando, Fernando, e o Stefferson, vem pra cá que eu quero conversar com você, filho de peixe, peixinho é, ele que também já trabalha aqui no escritório, surgiu a paixão do pai, esqueceu a educação física? Isso, como eu dizia ele, eu não queria nada pra minha profissão, o negócio era a educação física, e quando eu entrei, comecei a pegar as coisas burocráticas, as coisas mais complexas, eu gosto de trabalhar com coisas complexas, então foi de onde eu me apaixonei pela contabilidade, que é uma profissão complexa e prazerosa ao mesmo tempo. Falco, quais as empresas que hoje recebem assistência da Falco Contabilidade? Olha, nós temos diversas empresas, não só aqui na cidade de Caicó, mas em toda a região do nosso estado, certo? Seridó, Seridó todo, temos a região do Oeste, também algumas no Oeste, e...